Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então quem fala aqui é Cláudia Silveira do canal Pites Artes. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Aí hoje eu tô fazendo aqui, tá? Um vlogzinho, uma coisa rápida, vou mostrar a vocês um segundo kit, tá? Que eu elaborei, tá certo? Só que nesse kit aqui eu não coloquei toalha, tá? Então vocês podem estar confeccionando uma toalha quadrada, uma toalha redonda, fica a gosto de vocês. Só tô trazendo realmente um novo modelinho, tá? De puxador de porta de fogão, tá? De pala quadrada, a sainha também toda trabalhada em ponto alto relevo, tá? Com as florzinhas de aplicação e o porta pano de prato, tá certo? Tô trazendo mais essas duas ideias aqui pra vocês estarem compondo o kit de vocês, tá? Será a nossa próxima videoaula, tá? Então tô trazendo aqui pra mostrar a vocês, tá? A minha ideia, tá certo? E ó, deixa já o seu joinha se você já tá gostando, tá? Compartilha esse vídeo aí pra gente poder tá atingindo mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, tá? E se você que tá chegando agora ainda não é inscrito, corre lá, se inscreva aqui no canal, tá? Ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro sempre que eu lançar um vídeo novo, né? E assim que eu lançar essa videoaula, se você ativou o sininho, você vai ficar por dentro, tá? Então vocês já vão separando os barbantes, barbante número 4 também, nas cores da preferência de vocês, tá? Separem as agulhas pra gente tá fazendo na próxima videoaula, tá certo? Beijos, até a próxima!